Qual é a senha do Wi-Fi? Tem um automado pra carregar meu telefone? E aí pessoal, beleza? Franz Rezende e Erika Rezende A dona da casa, na verdade, né? Porque, fala a verdade A casa dos legítimos está com o título errado Mas então, pessoal Nós estamos aqui hoje pra decidir Sobre a quantidade e a altura das tomadas E tomada na nossa casa É um negócio bem importante, né? Ainda mais em cozinha Tem que ter bastante tomada Preciso de muitas tomadas Muitas tomadas Ainda mais em cozinha, pessoal A gente vai usar muito... Você vai parar de me interromper? Posso continuar o vídeo agora? Porque cozinha, pessoal É um ambiente que tem muito eletrodoméstico A gente usa muita coisinha tomada na cozinha, né? Então, vamos falar pra vocês Sobre as alturas das tomadas Na casa dos legítimos Que pode servir de padrão pra vocês aí também Beleza? Tomada tem uma altura padrão? Podemos dizer que tem uma altura recomendada, pessoal Segundo a norma ABNT Existem recomendações Para as tomadas As alturas ideais de tomada Vou te dar o primeiro exemplo, ó Essa tomada aqui, abaixo Ela fica, geralmente, em torno de 30cm do piso acabado Sabe? Depois que eu já instalei o porcelanato Bonitão Rejuntado Vai ficar churro e bota Depois dessa parte do porcelanato instalado 30cm aqui É a altura recomendada Acima, pessoal A média da parede aqui É em torno de 1,20m mais ou menos Porque escapa justamente da cinta Vocês me perguntaram isso no vídeo anterior Franz, essa fiada de tijolinho Isso aqui é chamado de viga seca, pessoal Ele serve como cinta da casa Certo? Então, a tomada do meio da parede Acima dessa cinta Fica bacana E aquela tomada que a gente usa Pra microondas Pra chuveiro 2,20m Mais ou menos É a altura recomendada Pela BNT Beleza? É, se bem que Quem vai morar na casa de você Você põe na altura que você quiser Não, tô brincando Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Com uma dica muito importante pra vocês Tomada nunca é demais Então Ao invés de ter aquela extensão Jogada na sala Que você tropeça, cai É melhor ter bastante tomada na casa E as alturas, pessoal Recomendadas aí Segundo a norma BNT Vai nessa Cola nessa que dá bom Beleza? Mais uma vez aí, pessoal Curta, compartilhe os vídeos E não deixe de acompanhar Os novos vídeos da websérie A Casa do Azulejista Fui!